Nesse tempo todo de RNI eu vi muitas mudanças desde o prédio, que não era esse prédio enorme, bonito como está hoje. Foi evoluindo aos poucos, não tínhamos uma parte da empresa, foi construindo tudo. Quando eu entrei na companhia não tinha um andar de cima, a sede era bem diferente. Eu passei por todo esse processo de construção dessa parte do prédio, de evolução propriamente dita da companhia. E isso foi muito gratificante ver como era antigamente e como a empresa se encontra hoje. Bom, eu acompanhei desde a entrada na empresa em 2008, eu peguei o que o pessoal costuma dizer, o boom do mercado imobiliário, o lançamento do Minha Casa Minha Vida, passei por uma reestruturação em 2014, e aí agora a gente volta, a empresa mostra novamente um crescimento. Aí veio as partes de mudança de produto, antes a gente tinha outros produtos, tinha estilo, tinha denominado esses produtos, mudamos também essa parte. Então assim, a RNI é uma empresa que está totalmente em evolução, sempre mudando e atendendo as demandas do mercado. A RNI se identifica no mercado, primeiro pela qualidade, segundo pela preocupação com o gosto do cliente, né? Ele se preocupa muito com o que o cliente quer da RNI, a gente se preocupa muito em atender quais são as particularidades de cada cliente, isso é muito importante. Proporcionar, além de uma experiência de utilização da unidade habitacional, realização do sonho e tudo mais, mas um valuation também. Ou seja, ele compra uma unidade que o dia de amanhã ela vale muito mais. Esse que é o grande valor da RNI, é continuar focado nessa eficiência. Eu tenho muito orgulho que a empresa nunca para, em nenhum momento. Por mais dificuldade que a gente passa, porque não é fácil, o Brasil passa por várias situações, né? A economia passa por vários momentos, mas a empresa nunca para. E a empresa nunca abandona os seus colaboradores e nunca abandona também a vontade de crescer. A RNI, ela muda o lugar onde ela se estabelece. Nós temos exemplo aqui em Rio Preto do Parque da Liberdade, nós temos exemplo do Complexo de Inquiabá, em que eram áreas que não tinham nada antes e hoje são super desenvolvidas, valorizadas. Para a comunidade isso é muito importante e é muito valioso. Aqui em São José do Rio Preto, por exemplo, o Parque da Liberdade é um marco na vida das pessoas. Você pode passar pelo bairro e é um bairro muito bem cuidado, um bairro que não tinha nada, né? E que na verdade foi transformado pela RNI. Não é só fazer a casa, né? O apartamento. É mudar realmente a perspectiva daquela cidade e desenvolver aquela cidade. Eles constroem, dão toda assistência, tem escola, tem parquinho, tem diversão. Tudo ali para a pessoa ter o conforto de não precisar ir muito longe para poder ter um mercado, ter uma escola, um parque de diversão com uma criança. Então a gente leva desenvolvimento para essas regiões que não existem, rede de água, rede de esgoto, né? Levamos toda a infraestrutura necessária para a implementação do empreendimento. Então a RNI contribui de maneira significativa ao desenvolvimento dessas cidades onde ela atua. Eu entendo que hoje, se falar em sustentabilidade, não só para uma empresa de construção civil, mas como para tantas outras empresas de qualquer segmento no Brasil e no mundo, a gente sabe que é a chave hoje para o desenvolvimento, para a aceitação do cliente. Porque hoje, querendo ou não, todos nós como seres humanos, a gente pensa que essa parte ambiental, essa parte do sustentável, ela precisa ser mais desenvolvida para a gente poder ter uma qualidade de vida e um país, um mundo melhor. A empresa, ela preza muito pela qualidade, né? A qualidade do produto final, a qualidade das obras e a qualidade dos projetos. Hoje nós trabalhamos com excelência de projetos, respeitando todas as normas técnicas e atendimento ao conforto do cliente. Então a gente se preocupa com o conforto do cliente térmico, lumínico e com a parte de sustentabilidade também. Hoje a gente tem um foco muito grande de sustentabilidade. Então nós temos preocupação com o reaproveitamento de água de chuva, com a energia fotovoltaica. Então os projetos foram evoluindo ao longo do tempo, de acordo com as necessidades e com a evolução do mercado. Nós lidamos com o principal sonho do brasileiro, que é a casa própria. E eu atribuo isso com uma responsabilidade muito grande para mim. Então, qual é a nossa missão? Hoje, fazer melhor que ontem, sobre todos os aspectos. E amanhã, melhor que hoje. Você chegar no final do dia e saber que o cliente conseguiu a casa dele, conseguiu a aprovação de crédito dele, assinou seu contrato de financiamento e recebeu as chaves, isso para mim é muito gratificante, porque a gente entende o tamanho do peso que isso importa para a família brasileira. A gente constrói casa e entrega sonhos. Você entregar o sonho, você vê aquela pessoa, às vezes, mais humilde que construiu, que conseguiu comprar aquela casa, aquele apartamento. Esse é o sonho que eu entrego para o cliente, né? A expectativa do que eles estão esperando da gente e o que nós estamos entregando para eles. A RNI fazendo 30 anos, o meu sentimento é um sentimento de gratidão. É o meu muito obrigada e os meus parabéns, né? Por tudo isso que a empresa faz e continua fazendo, por tantas pessoas. Sou muito feliz em fazer parte da RNI, dessa história, desses 30 anos. Eu tenho muito orgulho de participar dessa empresa, né? Por tantos anos, de contribuir com o crescimento da empresa. Aqui dentro, eu só tenho realmente gratidão. Eu amo essa empresa. Porque é realmente uma satisfação muito grande de poder fazer parte dessa nação RNI e de tudo que ela já construiu e de tudo que a gente sabe que a gente tem potencial e que a gente vai construir para o futuro. Obrigado. 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 Obrigado.